Passamos a fronteira, a fronteira do Chile é um pouquinho mais complexa do que a Argentina. Para mim, precisou do passaporte, documento do carro, e a ateliê mostrou o RG, junto comigo, todo o documento do carro foi o suficiente. Aí, passa a primeira ali na inspeção, carimba, carimba o passaporte, aí você vai na outra bancada, ele confere, pede o documento de novo, carimba de novo, duas vezes, fala que está ok, e te manda fazer a vistoria do veículo e assinar uma ficha com quatro perguntas. E aí, pergunta ali se você vai vender mercadoria, se você trouxe produto agrícola, animal, coisa desse tipo, de onde é que você está vindo, para onde você vai, nome, nacionalidade, enfim, coisa assim, formulário ali, uma folha. Só que é tudo em espanhol, né? Inclusive, a gente ficou... Tem uma queda ali, inclusive, cabelo, a gente vê uma queda muito bonita ali, na volta. Quero passar ali. Bem simples a revisão, a gente estava vendo, enquanto a gente fazia lá a parte de carimbar, que tinha alguns carros que ele tirava, assim, boa parte das mochilas do veículo. Então, a gente até ficou com a sensação que ia ter que tirar tudo do carro. Como a gente está com um monte de coisa no carro, e é, enfim, devagar um pouquinho mais. Mas, não, a gente pegou uma mulher que fez a vistoria, e um homem, ela conferiu o documento, a folhinha que estava preenchida, né, só olhou, depois deu uma carimbada, que a revisão estava ok. Mas, assim, a gente pegou o quê? Três mochilas, colocou na bancada, ela abriu, deu uma olhada por cima.